Eu estava ali jogado, solitário, me perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo, se eu sempre buscava fazer as coisas tudo certinho, mas por mais que eu buscava fazer certo, dava errado. Se o problema der errado, é o que eu estava querendo fazer do meu jeito. Eu vivia muito estressado no serviço, não me sentia bem no serviço, achava que eu estava no serviço errado, as pessoas olhavam para mim e notavam que eu não estava muito bem, que eu estava me sentindo depressivo. Eu fiquei morando sozinho aqui, estava separado da minha esposa, solitário, uma vida vazia, tristeza, e a gente sentia necessidade de buscar alguma coisa, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Aí foi onde eu comecei a conversar com os amigos que eram evangélicos na empresa, comecei a fazer perguntas sobre a Bíblia, e aí um dia um rapaz me deu uma Bíblia. Foi onde eu comecei a ler um pouco mais, mas mesmo assim eu não consegui entender muita coisa. Mas ali já comecei a ter uma noção, já começou a me trazer um alívio para aquilo que eu estava sentindo. Eu comecei a ter em conta com o Novo Tempo no ano da Copa do Mundo. Aí eu comprei uma TV nova, vou comprar TV nova para assistir o jogo, né? E aconteceu que eu acabei não assistindo nenhum jogo do Brasil na minha TV. Inclusive o Brasil perdeu, infelizmente. Mas eu acabei ganhando, porque eu ficava sozinho em casa, solitário, assistia um canal, assistia outro, mexendo, pulando os canais. Mas eu encontrei um canal 46, que é o que pega na minha TV, que é a TV Novo Tempo. Aí eu vi que aquilo era diferente. E o pessoal falando, o pessoal oferecendo estudo. A revista eu pedi porque eu assisti o programa Bíblia Fácil. Além de eu estar assistindo pela TV, está oferecendo estudo gratuito para eu estudar em casa. Então só apenas pela TV não dava para aprender, né? A gente queria, eu estava afim de me aprofundar mais no assunto. E aí eu colocou o endereço lá na TV para poder pedir através do site ou ligar. Como tinha internet em casa, eu pedi pelo site. Aí a primeira revista que eu pedi foi Bíblia Fácil Daniel, que na época eu estava passando o programa Bíblia Fácil Daniel. Depois eu pedi o Bíblia Fácil Apocalipse, para aprofundar mais ainda. Eles falam que Daniel e Apocalipse é como se fosse um livro só. Estão ligados. E o profissional foi um assunto que eu me interessei mais, porque geralmente é um assunto que não se ouve por aí. A Novo Tempo ela tem essa facilidade de falar, as pessoas compreendem, façam, não é difícil, é uma linguagem que todo mundo entende, é uma linguagem comum. Então isso facilitou muito. Aí eu percebi que realmente eu estava interessado em ensinar as pessoas, em libertar e levar esperança para as pessoas. Aí quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus, que falam de restauração da família, restauração da pessoa. E aquilo foi mexendo comigo, foi me fazendo pensar melhor. E eu fiquei pensando comigo, o que Deus quer para a minha vida? É que eu tire esse orgulho do meu coração e vá lá e converse. E minha esposa do outro lado, ela já estava aprendendo lá com uma colega dela. Deus já estava preparando ela também para uma transformação de vida. E aí quando nós nos encontramos, a gente já estava com o coração mais amorecido, né? E conversamos, eu senti assim o desejo de voltar, mesmo com medo, sabe? Eu senti aquela insegurança. Mas um dia eu vi num programa da Novo Tempo, falando assim, olha, se você acha que não tem mais amor, peça a Deus. Deus é a fonte do amor. Aí eu comecei a orar, comecei a buscar e eu comecei a sentir que realmente Deus queria restaurar a minha família também. Deus não queria mudar só a minha vida, Ele queria restaurar a vida da minha família também. E nossa vida vem sendo transformada. Hoje eu estou restaurando a minha vida, estou tendo mais alegria, né? Vou trabalhar mais tranquilo, volto para casa feliz, né? Saber de ter alguém me esperando, saber de ter meus filhos, né? Minhas filhas para estar aqui comigo. Então tudo isso mexe muito com a gente. Então assim, mudou muito a minha vida. A TV Novo Tempo fez toda a diferença, toda a diferença. A TV Novo Tempo e a Palavra de Deus, né? A TV Novo Tempo é o canal da esperança, como dizem. Realmente é a esperança.